Agora é a vez da Manu e a Melissa dar o presente da mamãe. Esse aqui é o presente da Manuela. Já tem um bilhetinho, ó. Dá lá pra mamãe. Esse aqui é a Melissa que vai dar pra mamãe. Dois presentes. Nossa! Dois presentes. Reagorável. Espera aí, espera aí. Vai. Que legal! Oi, o nome é da Manu. O outro pede teme. O outro pede teme. O outro pede teme. Mamãe, o melhor é tudo pra mim. Por isso estou escrevendo isso. Te amo, mamãe. Pede sapato. Feito trabalho.